Este é o segundo Netflix Dicas de 2017 para você começar o seu ano bem, sem se preocupar em procurar bons filmes para assistir no fim de semana. Aliás, você sabia que o hábito de colocar filmes naquela lista da Netflix para você ver depois é coisa de procrastinador. Você coloca um filme na lista com a promessa de que um dia você vai assistir e nunca assiste. Bem, este vídeo é para acabar com essa sua mania de procrastinar tudo, pois o Nerd Rabugento não dá dica ruim. Sangre de Missangre Sabia que ao apoiar o canal Nerd Rabugento você pode influenciar no conteúdo? O filme Sangre de Missangre, que eu vou indicar agora, foi uma dica que a Ana Mendes deu no grupo VIP do Nerd Rabugento lá no Telegram. O Nerd Rabugento é uma família, é uma comunidade, apoiar o canal é uma maneira de fazer parte disso tudo e também de participar do grupo VIP e de conversar diretamente comigo quando você quiser. Tem um link aqui que é só você clicar e descobrir como funciona isso tudo, então vamos lá ao filme que a Ana indicou. Sangre de Missangre O filme na verdade se chama Mussaranhas, mas sei lá porque mudaram para Sangre de Missangre. No Brasil é Ninho de Mussaranhas. Imagina que mudaram porque ninguém tem ideia do que seja um Mussaranhas, que é uma topeirinha meio rato, o menor mamífero do mundo, um bichinho arisco que caça cobras, escorpiões, mata animais maiores do que ele e vive escondido no mundo. E a ideia aqui é comparar Montse, a personagem principal desse filme, com um desses animaizinhos. Sangre de Missangre é um filme espanhol de suspense. A estreia dos diretores Juanfero Andrés e Esteban Roel entrega um ar de filme B, que faz uma análise interessante do comportamento do ser humano. Montse é uma costureira que vive enfurnada dentro de casa por causa de um trauma psicológico causado pelo seu pai quando ela ainda era mais nova. Ela desenvolveu agorafobia, que é o medo de sair de casa, o medo de sair da zona de conforto, e ela tem ataques de pânico só de imaginar que ela tem que sair de casa. Montse mora com Nádia, sua irmã mais nova, 18 anos, uma moça normal, que quer levar uma vida normal, mas que não consegue porque a irmã depende dela, sem contar que a Montse é religiosa ao extremo, viciada em morfina e conversa com seu pai desaparecido há muito tempo. A coisa que é meio maluca. Aí um dia o vizinho de cima cai da escada e vai parar na porta do apartamento delas e a Montse dá um jeito de salvar o sujeito e é aí que as coisas começam a acontecer. A ambientação da casa de Montse é ótima, tudo parece com casa de vó, tem estátua de santo, quadro espalhado por tudo quanto é canto, iluminação suave, móveis rústicos, umidade nas paredes, rotinas de renda, a casa de uma senhora religiosa da metade do século passado. E a atriz Macarena Gomes é sensacional, inesperada, intensa, consegue entregar uma figura que dá pena e medo ao mesmo tempo. Sangre de Missangre é um filme que precisa ser visto e por ser um filme de estreia os diretores começaram muito bem. A Mosca Um brilhante e estranho cientista recluso, quase infantil, se envolve com uma jornalista e a leva para seu laboratório para mostrar sua última invenção, uma máquina que teletransporta objetos inanimados. Quando o cientista passa a testar com objetos orgânicos ele decide se teletransportar em uma mosca e entra na cápsula com ele, e aí é o momento em que a tragédia começa. A Mosca, do David Cronenberg, é uma obra prima do horror, é sofisticado, tem boas atuações, e muita violência, sangue e nojeira. É um remake, mas comparar esse filme de 1986 com A Mosca da Cabeça Branca, que é de 58, faz o original parecer quase infantil, e esse filme definiu o David Cronenberg como um dos diretores de horror mais influentes de todos os tempos. Pena é que A Mosca também foi a sua despedida, de um gênero que o David Cronenberg ajudou a solidificar o horror nojeira. A genialidade do Cronenberg vai além da nojeira, o seu filme é uma tragédia clássica, com elementos pavorosos, estranhos e muito sofrimento. Na época os críticos consideraram o filme uma alegoria sobre a AIDS ou sobre o câncer, mas A Mosca é bem mais do que isso. É um estudo sobre como a nossa natureza pode ser alterada bruscamente, como o ser humano pode perder a sanidade rapidamente. É uma versão de Frankenstein, é uma versão de O Médico e o Monstro, e ainda por cima é uma tremenda história de amor. Depois de A Mosca os filmes do Cronenberg passaram a ser mais focados nas psicoses, fantasias sexuais e paranoias, sempre com uma dose de violência acima da média. Ele não precisava mais se utilizar do grotesco, e A Mosca foi o seu trabalho final e definitivo nesse gênero. A Mosca é um dos raros remakes superiores ao original, e nesse caso bem superior. Os Cabeças de Vento Para encerrar seu fim de semana a dica vai ser sempre um filme para desligar o cérebro. No caso de hoje é uma comédia que eu acho muito divertida, despretensiosa, boba, gostosa de assistir, com umas piadas divertidas, mas que simplesmente ela parece que foi ignorada pelo público em geral. Sempre que eu pergunto se alguém assistiu A Cabeça de Vento a resposta é que filme é esse? Temos aqui a jornada de três roqueiros. O filme é de 94, a fase heavy metal já tinha perdido a força nos anos 80, e o filme se passa bem na época em que o grunge pegava forte. Talvez esse tenha sido um dos motivos para o filme não ter se destacado. Chaz, Hex e Pippi, Brandon Fraser, Steve Buchemi, e olha só eu indicando uma comédia com Adam Sandler em um dos seus primeiros papéis no cinema, então. Eles têm uma banda chamada The Lone Rangers, Os Cavaleiros Solitários, não faz muito sentido esse nome. E tudo o que eles querem é entregar uma fita para um executivo de uma gravadora para tentarem um contrato, gravar disco, fazer show, essa coisa toda que era o sonho de ser um astro do rock. O filme é de 94 e nesses 23 anos muita coisa mudou, as gravadoras praticamente desapareceram, os clipes de música no YouTube se transformaram na nova fita demo, aliás as fitas cassete desapareceram completamente, estações de rádio perderam bastante do status de influenciadoras, o Brandon Fraser ficou careca e parou de fazer filmes, o Adam Sandler virou sucesso mundial e virou uma máquina de fazer comédias ruins, o que não impede o povo de gostar dele. E o Steve Buchemi continuou foda. Eles não conseguem entregar a fita demo para o tal do executivo, da grande gravadora, e tem a genial ideia de levarem a fita diretamente para uma rádio, eles entram escondidos no prédio da rádio e é a partir desse momento que a comédia de erros começa. Nesses 23 anos Cabeças de Vento envelheceu. O comportamento dos personagens pode não fazer muito sentido. A maneira que as pessoas fazem sucesso hoje em dia é muito diferente, mas o humor do filme não se perdeu, continua lá. Eu pensei bastante antes de indicar esse filme, pois por exemplo tem a famosa piada do Van Halen que pode não funcionar para uma geração que não tem nem ideia do que seja Van Halen. E tem aquela famosa piada do Leme ainda. Mas como a metade do público do Nerd Rabugento é mais velho, vai além dos millennials, e eu tenho um grande carinho por esse filme, revejo sempre que posso, eu acho que ainda assim continua uma ótima dica e vai funcionar muito bem para você encerrar o seu fim de semana. Até porque o desespero de fazer sucesso continua. Vocês lembram daquele moleque que tinha merda na cabeça, que ameaçou colocar uma bomba em Curitiba só para ficar famoso? Pois é, o que não falta nesse mundo são cabeças de vento. Quais seriam as chances de eu indicar um filme com Adam Sandler? Deixe a sua resposta nos comentários e inscreva-se no canal Nerd Rabugento. Obrigado por assistir e assista aos outros vídeos do canal, são mais de 400 vídeos para você se divertir. E seja apoiador do canal, você pode me dar dicas, entrar em grupos exclusivos e ganhar prêmios. Clique aqui e saiba como.